Roberto Cialdini, no livro Armas da Persuasão, conta que a Universidade do Arizona fez um estudo do comportamento das peruas-mães em seu ambiente natural. As peruas são boas mães, carinhosas, atentas e protetoras. Passam grande parte do tempo cuidando dos filhotes, aquecendo, limpando e aconchegando seus bichinhos. Mas existe algo estranho em seu método. Praticamente todos esses cuidados maternos são desencadeados por um fator único, o piar dos filhotes. Outras características identificadoras dos filhotes, como o cheiro, a aparência, parecem desempenhar papéis menores no processo do zelo materno das peruas. Se um filhote piar, a mãe cuidará dele. Do contrário, ela poderá ignorá-lo e às vezes até matá-lo. Para uma perua mãe, uma doninha, por exemplo, é um inimigo natural, cuja aproximação deve ser recebida com grasnidos, bicadas e unhadas raivosas. Os cientistas pegaram um filhote da perua que estava morto, empalharam e colocaram de volta no ninho. Mas a perua não deu a mínima atenção para o filhote, porque ele não piava. Depois pegaram esse filhote e colocaram um sensor com som e a perua deu atenção ao filhote e levou-o para o ninho a fim de cuidá-lo. Fizeram o mesmo teste com uma doninha morta, empalharam, colocaram um som do piar de um peru dentro da doninha empalhada e para a surpresa de todos. A perua acolheu a doninha morta e levou-a para o ninho e até matou outros filhotes, pois seu interesse era cuidar da doninha agora que tinha um piar, típico de um filhote de peru, ignorando completamente a saúde dos demais filhotes. O comportamento da perua mãe parece ridículo nessas circunstâncias. Ela reage como um robô cujos instintos maternais estão sob controle automático daquele som específico. Os cientistas, porém, informam que esse tipo de comportamento não é exclusivo dos perus. Eles têm identificado padrões cegamente mecânicos e irregulares de ações numa grande variedade de espécies, inclusive os seres humanos. Os cientistas descobriram que quando certos gatilhos psicológicos são ativados, na verdade, em alguns casos, forçará um comportamento previsível, onde todas as outras informações visuais e sensoriais serão completamente ignoradas. Os seres humanos também têm algumas memórias, instintos pré-programados, e embora costumem funcionar a seu favor, as características desencadeadoras que as ativam podem induzir a tomar decisões tão irracionais quanto as das peruas.